E aí pessoal, viagenzinha aí, Passo Fundo Balneário Camboriú, Passo Fundo Rio Grande do Sul, Balneário Camboriú, Santa Catarina, viagenzinha tranquila né, Jeep Compass, série S a diesel, 4x4, zerei o odômetro já na estrada né, deixei passar o trecho de cidade pra mim sair da cidade, eu tenho 10km ali e zerei na estrada, andando normal aí, fazendo ultrapassagem, pisando pra fazer as ultrapassagens né, olha a média que tá fazendo, não sei se dá pra ver aí, tá meio desfocado, agora melhor, 15.3 nos primeiros 117km ali, caminhonete 2020 aí né, quilometragem baixa, a gente só usa ela pra viajar, e ela tá equipada com o pedal rápido, aquele da Shift Power né, da Fatech, esse pedalzinho ele tira o atraso de aceleração, então fica muito mais esperta a caminhonete, muito mais ágil né, nas ultrapassagens, tá muito melhor, e fazendo uma viagem em cidade normal, andando aí a 80, 100, aonde dá pra andar a gente vai andar tranquilo né, e a expectativa de média final chegando em Balneário Camboriú, trajeto aí de 550km, vai ser mais ou menos uns 14.5km, que é a média que ela faz tá, já foi feito outras vezes, agora tá fazendo 15.3km, início de viagem né, pouca quilometragem ainda, mas com certeza depois vai limpar um pouco, vai na 116km, depois pega a outra rodovia lá que dá pra andar um pouco mais né, então essa média ela vai, ela vai cair um pouco, vai pegar um trecho de serra também, essa média vai diminuir um pouco aí pra 14.5km no diesel, que vamos ser sinceros, tem aí uma diferença boa de preço aí né, então é bastante vantajoso. Ah, o custo do veículo é mais alto sim, o custo é mais alto, mas pra quem gosta do carro a diesel aí né, a Compass é um excelente custo-benefício, hoje uma Compass a diesel aí tu vai pagar na casa aí dos 200 mil reais né, com algum desconto, alguma coisa que tiver aí, e se tu for comprar uma SUV aí a diesel, a diesel das outras marcas com certeza não baixa de 300 mil reais, então é interessante, interessante o carro, isso aí pra quem tá em dúvida aí, pode ser que tenha algumas informações aí que sejam relevantes né, na hora da decisão de compra do carro aí né, então pra quem quer aí um SUV a diesel com custo-benefício legal, a Jeep Compass aí não é à toa que é uma das mais vendidas aí né, agora tem também a Compass 1.3 Turbo, eu fiz o test drive com ela, foi feito um novo facelift né, dentro ali, ficou mais bonito, painel mais interessante, mas confesso que achei fraca né, pra quem tá acostumado com o torque do motor 2.0 diesel, 170 CV e agora com esse pedal rápido aí, vou dizer pra vocês que a 1.3 Turbo tem um excelente desempenho, porém comparado com o diesel ela é mais fraca e o consumo, eu achei um consumo muito alto de combustível na gasolina, porque ela, tu precisa, precisa da motor ali né, então ela, ela consome bastante, eu não gostei, até tava pensando né, pra ver, porque gostei do novo facelift e tal, tava pensando em se fosse um motorzinho turbo fosse legal ou coisa, até a gente de repente trocar, mas seria também uma bobagem trocar um carro a diesel com essa quilometragem que tá essa aqui, a gente nem usa o carro, só por causa de um facelift, mas aí é aquela coisa né, quem gosta de carro fica sempre olhando e às vezes tu cai na tentação e cai no impulso né, compra por impulso, é o que acontece, existe um marketing muito bem feito em cima dos carros e às vezes a gente acaba se iludindo né, e fazendo aí, tomando algumas decisões aí que às vezes a gente acaba se arrependendo, mas então tá beleza, estamos aí sentindo a Balneário Camboriú, véspera de feriado né, véspera de feriado, hoje é dia 12 de novembro 2021, aproveitar o feriadão lá, viagemzinha tranquila né, sem pressa né, então é isso aí, valeu, se vocês gostaram aí, teve alguma informação relevante pra vocês, comenta aí o que vocês acharam da média, diga aí se você acha uma média justa né, no diesel, se realmente faz a diferença e se vocês quiserem, podem me dar uma força aí, dá um like e se inscreve aí no meu canal que tá começando agora aí, que a gente vai começar com alguns vídeos aí pra incrementar aí esse assunto, valeu? Obrigado!